A palestra A Filosofia de Acumular Patrimônio, a filosofia Baster de Acumular Patrimônio Vamos começar agora a palestra e essa é uma palestra que traz a minha filosofia de acumular patrimônio Eu não vou entrar em detalhes, tem outras com detalhes, quem quiser vai na Baster.com aprender os detalhes Eu vou só mostrar toda a filosofia que eu considero a ideal, especialmente para o investidor amador Para acumular patrimônio e ter uma vida tranquila. Então é isso que eu trouxe para vocês São quatro vertentes principais, sendo que a primeira é trabalho e poupança Sem isso não tem saída. É claro que tem exceções, ganhou na Mega Sena, casou, herança e tal Mas você não pode contar com isso. Se acontecer, ótimo, mas você não pode contar com isso Para ficar rico, o único jeito é trabalhando e poupando todo mês Parte do que você ganha tem que ser poupada, de preferência em torno de 20% Se não conseguir 20, poupa o que conseguir Se conseguir mais de 20, ótimo. Se for novo, morar com os pais, aproveita para poupar bastante Enquanto tiver essa condição Então, se conscientizar, isso não quer dizer que você tenha que trabalhar dia e noite sem parar E poupar tudo que ganha e não viver, não aproveitar a vida Mas sem trabalhar e poupar, não tem como, não vai chegar a lugar nenhum Então, esse é o número 1, é a base de tudo Sem isso, não se chega a lugar nenhum Sem isso, não se vai vencer na Bolsa, não vai vencer nos investimentos, não vai nada Sem isso, não vai chegar a lugar nenhum Então, quer ficar rico? Em primeiro lugar, dedique-se ao teu trabalho, ao seu desenvolvimento, à sua atividade principal É ela que vai fazer você ficar rico Ah, mas eu quero que a minha atividade principal seja a Bolsa Não tem problema nenhum, você faz uma formação, você estuda, vai trabalhar numa corretora Vai trabalhar na Bolsa, vai trabalhar no Asset Não tem problema nenhum O que não pode é a fantasia Que no intervalo do teu trabalho, você vai lá fazer uns trades e vai viver disso Não tem nada de errado em fazer trade Mas também requer um preparo adequado Requer estudo, requer treino, requer muito controle de risco Não é uma brincadeira E nada, 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 nada Determina mais o seu enriquecimento do que o quanto você poupa por mês Você pode inventar o que você quiser Nada supera isso Você pega, por exemplo, um sujeito que se dedica ao trabalho dele Vamos começar pelo outro Você pega um sujeito que consegue poupar mil reais por mês Se dedica a investimentos, até não poder mais Consegue fazer 14% ao ano Poupando mil por mês Aí o outro resolve se dedicar ao trabalho dele E consegue poupar dois mil reais por mês Mas ele só faz 10% ao ano Ele vai terminar com muito mais dinheiro Não tem jeito Nada supera o quanto você poupa por mês Nada é mais definitivo do que isso Isso aqui é a base de tudo Mais pra frente Quando você já tem uma reserva imensa Pode até mudar um pouco Mas no início O fator determinante O fator principal O fator mais importante no seu enriquecimento É o quanto você poupa por mês E esse é o fator que se você mudar Acrescentar um pouco mais Conseguir poupar um pouco mais Você vai acumular muito mais dinheiro Então foquem no seu trabalho No seu desenvolvimento Na sua capacidade de poupar Levando uma vida tranquila Não é pra ficar obcecado E não fazer mais nada E tudo mais E aqui está a chave Os juros compostos Einstein já dizia Que a força mais poderosa do universo São os juros compostos Mas tem o que está escrito aqui nesse slide O juros sobre juros Segue uma função exponencial No início os valores crescem lentamente Depois de um longo tempo O dinheiro atrai dinheiro E o montante aumenta de forma explosiva Qual é o grande problema? No início O resultado é muito lento Então A maioria desanima E nunca consegue chegar aqui Nas grandes barras E aí investe em alguma coisa E aí desanima E passa pra outra E volta pra cá Desanima Passa pra outra Porque agora a boa Sei lá o que Aí volta pra cá Aí Como não cresce muito devagar No começo Desanima Desanima Pega no jornal A nova novidade Volta pra cá E ele nunca chega aqui No grande crescimento No grande enriquecimento Então Para desanimar E mudar E descobrir novos investimentos Fantásticos E acumula 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 Que você vai conseguir ficar Num bom investimento Com valor Porque os custos São menores Os impostos menores E os juros compostos maiores Isso não impede Que você faça trade Se é o que você quer fazer Mas trade não é patrimônio Trade é com uma parte Do seu capital E o objetivo do trade É pegar o lucro E trazer pra cá Porque aí você vai conseguir Que isso ande mais rápido Então o grande problema É superar essa fase inicial E chegar no grande crescimento Mas a única forma De enriquecer Normal e garantida É com juros compostos O resto Só situações especiais Outra coisa importante É o seguinte Uma das razões Que as pessoas Não enriquecem É que elas criam Uma relação Até mesmo Doentia Com o dinheiro Você não pode Operar dinheiro Você não pode Investir dinheiro Você foca No seu desenvolvimento Como operador Como investidor Você controla risco Você foca No desenvolvimento Do seu método E Você diversifica Pra que em nenhum local Tem uma quantidade De dinheiro Que vai te emocionar Que vai te abalar Porque qualquer coisa Pode dar errada Qualquer coisa Que você fizer Pode dar errado E tende a dar errado Mas se você Apenas vai Desenvolvendo O seu método Desenvolvendo Como operador E tomando Decisões corretas Você tende A colocar As probabilidades A seu favor Pra que Seu patrimônio Vá aumentando O foco É sempre As decisões Corretas E não O dinheiro Que você vai ganhar Ou perder Com aquela decisão A maioria Principalmente Dos amadores Foca no dinheiro Que vai ganhar Ou perder E aí O que acontece Realiza lucro Toda hora E lucro pequeno E tem prejuízos Imensos Porque Ele está Focado em dinheiro Então ele Realiza qualquer lucro E quando ele tem Prejuízo Ele não está Preparado praquilo Fica fazendo um rolo Danado Termina com prejuízo Imenso O foco É em sempre Tomar decisões Corretas Decisões de investimento Corretas Poupança Trabalho Investir E você Diversifica E mesmo que você Vai fazer trades Cada trade Isoladamente Não pode Ser determinado Por dinheiro Você tem que Desenvolver Uma estratégia De trade Executar Essa estratégia E focar No desenvolvimento Do seu método No seu desenvolvimento Como operador O dinheiro É consequência Quanto mais decisão Correta você tomar E mais colocar Probabilidades A seu favor Mais patrimônio Você vai ter Quanto mais você Ficar obcecado E focado No quanto você Vai ganhar Mais você Vai perder Uma das grandes Diferenças Do vencedor Pro perdedor É que o vencedor Ele sabe perder E o perdedor Acha que Ganhar É achar Um método Mágico Que nunca perde Então Os vencedores São aqueles Que aprendem A perder E assumir Perdas Quando você Vai falar Com um vencedor Com um profissional Experiente Ele está Preocupado Com o quanto Ele pode perder Quando você Vai falar Com o sujeito Que entrou Há três semanas Na bolsa Ele está Preocupado Com o quanto Ele vai ganhar Isso aí É típico E a última Coisa Poupe O poupador É feliz Porque ele tem Uma reserva E essa reserva Dá a ele A liberdade E só quem É livre Pode ser feliz O sistema Passa pra gente Uma imagem Do poupador Como um sujeito Que não vive Só guarda dinheiro Tio Patinhas Tem aquele baú De dinheiro Não faz nada E é exatamente O contrário Só quem tem Vida boa É quem poupa Porque você Tem reserva Se você Quer comprar Alguma coisa Você tem dinheiro Se você quer Fazer uma viagem Você tem dinheiro Você quer Fazer um curso Pra se desenvolver Você tem dinheiro Você quer Fazer um novo Negócio Você tem dinheiro Agora O outro lado Que é o que eles Falam Que é a vida Boa É o escravo De conta Ele tem que Trabalhar todo mês Pra pagar a conta Porque ele não tem Reserva nenhuma Não tem liberdade Nenhuma Tudo que compra É prestação Custo dobro Do preço Então É exatamente O contrário Do que passam Pra gente Porque Vocês são Instrumentos De sustentar O sistema Pagando juro E o que vocês Tem que fazer É parar De pagar Juro E ter Uma Reserva E isso Se faz Poupando E a partir Do momento Que você Tem uma Reserva Vamos dizer A reserva Que começa A te dar Liberdade Você tem 24 meses De Contas Pagas Você começa A ser um Ser humano Livre Porque você Tem uma Reserva Lá Dois anos Sem trabalhar Sem fazer nada Tá tudo Pago Aí você Começou A ser Um ser Humano Livre Então É Você Tem que Poupar Pra ser Feliz E você Tem que Parar De comprar Coisas Que você Não precisa Com dinheiro Que você Não tem Pra impressionar Pessoas Que você Não conhece Que não Gostam De você A partir Do momento Que você Poupa E tem Reserva Ah o sonho Da minha Vida É ter Uma Ferrari É seu Direito Mas não É seu Direito Ter uma Ferrari Se você Não tem Dinheiro Nem pra Comprar Nem pra Mantê Estourar As finanças Da sua Família Porque você Não tem Condição De Comprar Essa Ferrari É Já Vamos Continuar Estamos Com Probleminha Aqui Mas já Vamos Continuar Voltamos Voltamos Tchau Tchau voltamos estamos online estamos online, voltamos então vamos lá então você pode comprar o que você quiser desde que você possa comprar e manter e que aquele valor não vá te abalar financeiramente para chegar a isso você tem que ser um homem livre para ser um homem livre você tem que poupar não tem saída não tem como fugir disso então vamos para o nosso segundo o segundo capítulo o segundo assim da nossa plano de acúmulo de patrimônio nós vamos falar justamente de patrimônio agora há uma série de confusões que fazem com patrimônio inclusive na mídia alguns analistas tem analista boa e analista ruim tem de tudo quanto é tipo então fazem uma confusão danada e a mídia então é destrutiva para isso uma parte dela porque fica aquele incentivo do giro de patrimônio é a primeira coisa para botar na cabeça de vocês eternamente é que patrimônio não se gira se acumula patrimônio não se gira se acumula patrimônio não se gira se acumula patrimônio escreve isso 100 vezes se você quiser girar é trade é com capital de risco é com uma parte do seu capital não se gira patrimônio não se fica pegando agora é hora de renda fixa agora é hora de ação agora é hora de não sei o que não tem hora você vai acumular em tudo e quanto mais você tiver renda fixa ação imóvel moeda FII mais patrimônio você tem mais tranquilo você vai viver então não é acertar a hora que vai fazer você enriquecer é trabalhar poupar e acumular patrimônio e se beneficiar dos juros compostos e esse patrimônio não vai te dar liberdade porque você vai vender na hora certa ele vai te dar liberdade porque ele vai produzir renda para você viver tranquilo então o grande você pode até deixar para os teus filhos não tem problema você se beneficia dele imóveis dão aluguel ações dão dividendos e você pode fazer venda coberta ainda pode alugar também renda fixa da juros FII da dividendos então você pode se beneficiar dele viver tranquilo ele faz uma renda passiva para você e você pode até deixar ou você pode vender também quando já for muito grande eu vou vender um eu estou tranquilo tenho uma vida tranquila vou vender um pouquinho aqui de sei lá o que e vou passar um mês na Europa tudo bem é esse o objetivo mas você só vai chegar lá se parar de girar patrimônio então as coisas importantes sobre patrimônio a primeira eu já falei patrimônio não se gira patrimônio se acumula quer dizer que o que eu comprei nunca mais posso vender? pode se não tiver mais valor patrimônio não tem a ver com preço preço tem a ver com trade o pessoal faz essa confusão toda hora patrimônio tem a ver com valor eu tenho um imóvel de quarto e sala bem localizado de fácil liquidez que é fácil alugar então ele tem valor ai construíram então vão construir uma favela do lado vão não sei o que perdeu o valor pega o seu capital tira daquele investimento que não tem valor e bota em outro que tem valor ai eu vou sair no lucro no prejuízo isso não faz a menor diferença para acúmulo de patrimônio o pessoal fica nessa baboseira comprada em ação de empresa falida esperando empatar para sair não tem nada mais assim maluco nos investimentos do que isso porque o que faz você enriquecer é acumular patrimônio não é acumular vitórias então o sujeito botou 40 mil reais numa ação horrorosa ai tem 20 ai fica esperando voltar para 40 um dia tipo 2003 2007 tudo sobe ela acaba subindo também ai ele sai e fala viu saí no lucro só que o tempo que aqueles 20 viraram 40 num bom investimento numa boa empresa podia ter virado 80 então é o que eu falei sobre o pequeno investidor amador não saber assumir prejuízos assumir derrotas assumir que errou e ficar nessa fantasia de sempre sair no lucro e de acumular vitórias não é isso que te enriquece é acumular patrimônio patrimônio se acumula em valor é imóvel qual é o valor do imóvel bem localizado fácil de vender fácil de alugar tem vaga na garagem tal não sei o que aquelas coisas qual o valor de uma ação empresa boa com lucro consistente com com caixa equilibrado com boa governança tem nada a ver com preço patrimônio você não olha preço porque você não pretende vender você vai vender se perder valor e no momento que perder valor você vai vender pelo preço que tiver porque se você tiver 20 mil reais no investimento e pegar aqueles 20 mil e botar em outro você continua com os mesmos 20 mil você não perdeu nada faz a menor diferença a parte que tem que ter lucro ou prejuízo na variação de preços é o trade não tem nada a ver com patrimônio e a outra diferença diferenciação que você tem que fazer é diferenciar patrimônio de capital alocado a risco que é o CAR se você vai fazer trades e não é obrigado a fazer mas se você vai fazer trades é com capital alocado a risco é uma parte do seu capital que você vai alocar para risco e tem que ser uma parte pequena não pode ser que nem o pessoal faz pega tudo o capital que tem e aloca risco porque aí você não tem a menor chance mesmo que você seja e eu fico triste porque eu vejo pessoas com potencial para vencer nos trades mas que por não saber controlar risco quebra porque o melhor trader do mundo ele passa por períodos às vezes meses de perda então você tem que ter uma reserva grande e você tem que ter um capital alocado a risco que você divide bastante você faz um controle de risco para aguentar os períodos de perda porque o trade é uma atividade que tem perdas não tem como não existe então o patrimônio você deixa quieto você só sai de um investimento se perder o valor o preço não interessa só o que interessa é o valor é e o o o o capital de risco que você aloca para trades qual o objetivo o objetivo é pegar os lucros e acumular patrimônio porque o o trade não é um objetivo em si o objetivo é você acumular patrimônio ficar rico e poder viver em paz e isso você não vai fazer é só com os trades então todo trader tem que ser investidor nem todo investidor é obrigado a ser trader mas todo trader tem que ser investidor porque ele pega o lucro do trade e investe em alguma coisa é a riqueza pessoal é produzida pelo acúmulo de capital o giro do patrimônio produz a riqueza dos intermediários e do governo o que se gira é car capital alocado a risco a risco então não existe isso agora é hora de FIA agora é hora de renda fixa agora é hora de ações e pior é que não é só o custo de girar quando que os jornais falam pra sair das ações em 2008 é quando o a bolsa tava em 30 mil aí que eles falam a bolsa tá muito perigosa saiam da bolsa vai pra renda fixa agora então além de ser ruim girar patrimônio você vai girar patrimônio você vai ficar comprando no topo e vendendo no fundo porque quando a bolsa tá no 80 mil só tem notícia boa quando ela tá no 30 mil só tem notícia ruim então você vai comprar no 80 mil porque é a hora de entrar na bolsa e vai vender no 30 mil que é a hora de sair então deixa seu patrimônio quieto e você pode alocar e a gente tem uma planilha pra isso que eu vou mostrar você pode alocar o dinheiro novo no que tá pra trás então a bolsa desabou e você quer investir mais em bolsa você vai pegar o dinheiro do trabalho o dinheiro do aluguel o dinheiro do dividendo o dinheiro do juros o dinheiro de tudo e uma vez por mês você vai investir naquele mês você vai pegar e vai comprar tudo de bolsa só que o resto você deixa quieto assim todos vão crescendo a bolsa explodiu então esse mês eu vou comprar renda fixa ou FII pega todo o dinheiro novo e compra compra o investimento que a planilha manda moeda então nós temos até uma planilha pra isso em que você bota os percentuais desejados pra renda fixa pra ação pra FII pra moeda estrangeira imóveis e tal imóveis só quem tem muito dinheiro moeda e ouro não é propriamente um investimento é mais uma reserva de valor você pode usar 5% do seu patrimônio até menos é basicamente uma reserva de valor pra momentos de crise não é basicamente um investimento então vamos dizer que você está começando a estabelecer o que vai ficar com 50% em renda fixa 50% em ações aí uma vez por mês você vai pegar todo o dinheiro novo e vai investir isso tem que ser a sua organização pega o dinheiro do trabalho dinheiro dos dividendos dinheiro do aluguel o que você tiver junta todo o dinheiro meu vai estar aqui o dinheiro pra investir esse mês aí as ações dispararam você está com 58% em ação 42% em renda fixa então esse mês eu vou colocar em renda fixa aí as ações desabaram você está com 38% em ações 62% em renda fixa eu tenho que tirar da renda fixa não tem nada pega todo o dinheiro novo e compra a ação até equilibrar de novo não tem que ficar tirando de um e botando no outro porque toda toda vez que você fica girando você diminui o seu patrimônio se perder o valor é outro papo aí você tem que tirar mas mesmo assim você pode por exemplo se for a ação você vai tirar menos de 20 mil por mês pra não pagar imposto e tal você tem formas de você diminuir esse custo mas se não tem valor aí tem que sair mas enquanto tem valor não saia de investimento nenhum que tem valor porque o momento é pra aquele o momento é pra aquele outro enquanto tiver valor você deixa lá quem quiser vem na Baixa.com tem um botãozinho Trade System do Bem que vai dar num sistema pra fazer venda coberta e numa planilha de patrimônio que você pode fazer tudo isso eu já botei no YouTube um vídeo explicando a mexer nessa planilha então é só vir na Baixa.com a parte de venda coberta é pra quem é Baixa Ter Blue a parte de patrimônio baixa ser cadastrada então quem quiser usar a nossa planilha ela faz tudo isso pra você e ela atualiza online tem lá um delay mas atualiza e vocês podem vir e colocar seus investimentos lá e ela vai controlar tudo pra você é Baixa ser cadastrado na Baixa.com é então vamos pro terceiro vertente do nosso plano carteira de ações né você vai investir em renda fixa vai investir em FIS vai ter uma reserva de valor em moedas quando for possível vai investir em imóveis e uma parte você vai investir em carteira de ações qual é o percentual isso cada um vai decidir quanto mais novo você for quanto menos responsabilidade você tiver responsabilidade financeira mora com os pais e tal quanto mais você aceitar risco maior pode ser o percentual em ações quanto mais velho você for quanto mais responsabilidade financeira você tiver e menos propenso a risco você vai diminuindo o percentual em ações então isso cada um tem que decidir não tem um percentual quem está começando e não sabe o que fazer começa com 50% em renda fixa 50% em ações e vai decidindo essas decisões quando você está começando não são fundamentais depois você pode ir ajeitando é que nem o pessoal que fica obcecado pela carteira de ações no início monta uma carteira de empresas boas e tal lá na baixa inclusive a gente tem o Master Coach para ajudar você nisso e você pode ir ajustando depois então não precisa ficar muito obcecado com isso no início por que você deve ter parte do seu patrimônio em ações porque teoricamente o Brasil há 20 anos que ele é um país capitalista pode deixar de ser pode virar comunista o mundo pode acabar tudo pode mas não há defesa contra catástrofes interplanetárias e o mundo vai acabar e não sei o que e tal então você vai fazendo o que você pode fazer o melhor possível olha nos Estados Unidos que é um país capitalista há mais de 200 anos você tem estatística de 200 anos um dólar investido em dólar obviamente caiu pela inflação o ouro praticamente não saiu de um lugar foi de um para dois dólares porque o ouro está um esterismo danado agora mas no longo prazo é reserva de valor só ele explode durante as crises mas no longo prazo ele praticamente não sai do lugar pode mudar? pode mas é o que tem sido até hoje em títulos de curto prazo de renda fixa 300 dólares títulos de longo prazo mil dólares em ações 755 mil então em 200 anos as ações tiveram rendimento um retorno real 755 vezes maior do que os títulos então parte da sua poupança do seu patrimônio tem que estar em ações de empresas boas para você se beneficiar desse ganho e num país capitalista tem que ser assim porque se os títulos ficarem dando mais do que as ações ninguém produz nada então essa é a tendência natural de um país capitalista que no longo prazo o risco das ações seja menor do que dos títulos senão ninguém produz nada né bom então vamos ver sobre carteira de ações como eu falei estou passando a filosofia e não basicamente vou entrar em detalhes primeira coisa que você tem que diferenciar o principal que eu quero fazer é que vocês saiam desse lugar comum dessas coisas que ficam repetindo como eu mostrei da diferença entre patrimônio e capital de risco e que patrimônio não se gira o que acontece a maioria é perdedora se você ficar repetindo tudo que a maioria faz e fala você acha que vai ter um resultado diferente por quê? porque você é o escolhido então você tem que seguir um caminho diferente e uma coisa se afastar da manada não é ficar enfrentando a manada não porque a manada ela está certa a maior parte do tempo você de 2002 a 2007 a manada ficou lá comprada e aí você chegava quando a bolsa estava em 50 mil dizia a manada está comprada eu vou vender a bolsa foi até 74 mil se afastar da manada é se afastar ignorar não é ficar com esse pensamento contrário de manada que fala o porteiro comprou a ação então eu vou vender aí o pessoal acha que isso é teoria contrária mas aí 8 mil pessoas falam isso no mesmo dia então isso é teoria contrária de manada também se afastar da manada é se afastar é desenvolver a sua metodologia os seus estudos não ser influenciado por notícias histerismos e tal e seguir tranquilo a gente tem um exemplo agora por exemplo do Bradesco ficou esse histerismo que abaixar a taxa de juros não sei o que não sei o que lá vai falir vai não sei o que está praticamente no topo histórico por que? quem ficou ali acompanhando o balanço ele continuou dando lucro continuou com uma situação totalmente equilibrada então esquece notícia histerismo esquece preço quando você é sócio de uma empresa então há duas formas de comprar ações para ser sócio ou para fazer um trade quando você compra para ser sócio você opera valor e esquece as cotações Peter Lynch recomenda olhar a cotação uma vez por ano depois ele mudou a recomendação falou para só olhar a cotação quando você trocar o óleo do carro tem ações que eu sou sócio porque se você me perguntar a dezena eu não sei eu não sei se é 10 20 30 ou 40 eu não sei nem a dezena porque o preço não tem a menor importância e eu vou mostrar isso para vocês por que então você tem que estar ciente que você é sócio de uma empresa que tem valor porque o que tem valor mais cedo ou mais tarde o preço segue e quando você compra para trade aí sim você opera a variação de preço não mistura um com o outro que é o que fazem toda a vida e não faz o que a maioria faz compra para trade a ação de empresa ruim aí não estopa e vira sócio de empresa ruim vai perder ou então diz que é sócio mas aí quando desaba entra em pânico e vende tudo no fundo porque fica olhando o preço então o trader vira um sócio ruim e o sócio vira um trader ruim porque não sabe o que está fazendo então você tem que saber o que está fazendo e não mistura na mesma ação você quer fazer trade tudo bem é com outra ação por que? por causa de imposto de renda você pode até ser sócio de ON e fazer trade com PN mas com a mesma não pode porque se você tem uma ação que você tem há anos e anos e anos e vai e faz um trade é preço médio de compra você vai fazer trade só para pagar imposto então não pode misturar na mesma ação e toda vez que você comprar uma ação você tem que saber por que você está comprando isso é fundamental um dos meus testes para saber se você entendeu o que é a bolsa e o que você está fazendo na bolsa é se você ainda se preocupa com queda você não entendeu nem o que é a bolsa nem o que você está fazendo na bolsa porque a queda não tem problema nenhum e defender queda também não faz o menor sentido não faz muito sentido o que defende a sua carteira de ação é só ter ação de empresa boa comprada com dinheiro que você não vai precisar porque quando você compra com dinheiro que você vai precisar você vai acabar tendo que vender no fundo e se são empresas boas vão continuar dando lucro e o período de queda não faz a menor diferença a não ser o fato de que você acaba comprando mais ações no período de queda então 2007-2008 na verdade foi uma excelente oportunidade quem ficou ali fazendo o plano de comprar todo mês durante 10, 11 meses sei lá quanto tempo a planilha só mandava comprar ação é duro é difícil porque se você ficar olhando a mídia e tal não, sai da bolsa o mundo vai acabar não sei o que e são conselhos até malucos porque primeiro se o mundo acabar tanto faz onde está teu dinheiro e depois se houver uma catástrofe financeira mundial a renda fixa já era a ação pode quebrar ou não então quando há crise grave você tem que partir para ativos reais e não para títulos não para renda fixa não para fundo porque esses vão quebrar com certeza então além do esterismo ser inútil os conselhos do esterismo são completamente malucos então se você é sócio queda não faz a menor diferença o que interessa é suas empresas são boas e continuam boas ótimo esquece o preço nem olha se você está fazendo trade não faz a menor diferença também você pode fazer nas duas direções então enquanto você está preocupado com queda você não sabe o que está fazendo na bolsa só coloca na bolsa dinheiro que você não vai precisar porque não é para tirar é para ser sócio de ações e só vira sócio de empresa boa e esquece a cotação aquilo é valor que você está acumulando ninguém fica olhando o preço do imóvel todo dia 20 vezes por dia aí eu comprei um quarto e sala aí 30 vezes por dia você vai lá olhar quanto vale não você quer saber se ele tem valor ainda só isso é carteira de ações se resume em ser sócio de empresa boa com lucro consistente é isso nada além disso e compras mensais todo mês você vai lá e compra não necessariamente vai comprar ação vai ter mês que a planilha manda você comprar renda fixa as ações disparam aí a renda fixa fica para trás ou manda comprar fio ou outra coisa mas é você vai pegando dinheiro novo e comprando todo mês todo mês você compra um pouquinho vai diluindo o preço médio faz a menor diferença esse negócio de agora é oportunidade porque a hering caiu pode ser oportunidade para trade porque trade pode misturar valor com tal para quem é sócio não tem oportunidade nenhuma oportunidade a empresa é boa compra todo mês um pouquinho entendeu sabe é é é não tem oportunidade nenhuma porque você vai fazer o que vai comprar um bolo de uma vez aí é trade e se você comprar só um pouquinho não faz a menor diferença então você vai comprando seguindo a planilha que o preço médio vai se diluindo como é que a sua carteira vai aumentando o capital da sua carteira de ações aumento dos lucros das empresas que você é sócio aumento do patrimônio das empresas que você é sócio por conseguinte do seu porque você quando compra uma ação tem uma parte do patrimônio e aumento do número de ações que você vai comprando vai tendo mais ações então quanto mais ações você tiver de empresas boas mais patrimônio capital você tem em ações não tem nada a ver com cotação cotação diz respeito ao trader você quer montar uma carteira de ação e dar certo fazendo isso para de olhar a cotação porque no longo prazo a cotação segue ou vai na frente dos lucros esse aqui é um gráfico eu tenho esse gráfico para todas as ações na área de ações da Baixa.com é só ir lá na área de ações na Baixa.com tem esse gráfico para todas as empresas além de uma série de informações sobre todas elas em verde é o lucro em preto é a cotação o lucro começou a subir sem parar a cotação vai atrás e está até mais do que isso porque isso aqui eu atualizo a cada trimestre então quando atualizar já vai estar mais alto porque está em 88 alguma coisa assim e o lucro subiu então já está até mais alto então para de olhar a cotação e olha o lucro só isso mais nada só enquanto os lucros forem consistentes você continua sócio se eu sou sócio de uma empresa dessa eu analiso uma vez por ano balança anual continua bom acabou passa para o próximo daqui a um ano eu olho de novo está lá na minha planilha está tudo bem e não tem jeito mais cedo ou mais tarde a cotação vai seguir os lucros porque não é banco imobiliário o que é uma ação uma ação é um pedaço do patrimônio da empresa então conforme a empresa vai ter no lucro o patrimônio dela vai aumentando o valor dela vai aumentando ou ela distribui todo o lucro e aí você passa a ter mais ações que com o lucro você compra mais de alguma maneira o patrimônio vai aumentar não tem jeito e a cotação vai seguir os lucros porque não é como eu falei não é banco imobiliário não dá para uma empresa aumentar o lucro de 2 bilhões para 9 bilhões e a cotação ficar aqui em 16 porque isso aqui não é brincadeira isso aqui é coisa séria então a cotação segue os lucros e segue mesmo olha os eminas enquanto os lucros subiam a cotação subia de 2002 a 2007 foi das que mais subiu o lucro começou a desabar não está havendo nenhuma perseguição com os eminas não está havendo nenhuma manipulação não está havendo nada o lucro desabou a cotação desabou isso não é brincadeira bolsa é coisa séria no longo prazo é isso é muito simples se mantém empresa boa com lucro consistente que o seu patrimônio vai crescer no longo prazo é isso é bem simples então olhar a cotação não serve para absolutamente nada porque de vez em quando assim isso aqui é um gráfico anual mas no curto prazo volta e meia uma empresa boa cai 5 reais deve ser lá 5% 8% o cara fica em pânico e vende mas quando você vai olhar no anual não aconteceu nada absolutamente nada agora mesmo mostrei para o pessoal o gráfico da Hering mensal é só subindo em linha reta e tem uma quedazinha aí fica todo mundo histérico enquanto continuar tendo um lucro consistente esquece e o que acontece toda vez que a cotação cai vem um esterismo junto como teve com o Bradesco aí ele caiu para 24 já está 38 toda vez aí você vai vendendo no 24 é o que eu falei é o sócio que vira um trader ruim porque ele não é guiado pelos lucros da empresa ele é guiado pelo esterismo da mídia e pelas cotações se você é determina se a empresa é boa ou ruim baseado em esterismo da mídia e cotação sempre que desabar você vai vender porque vai ter esterismo na mídia e a cotação vai estar lá embaixo aí você vai comprar no topo onde a mídia está dizendo que é a melhor empresa do mundo então você vai ficar comprando no topo e vendendo no fundo então quanto menos você olhar melhor então o que importa são só as empresas se a empresa for boa seu preço médio tende a zero porque ela vai distribuindo dividendos ela faz split seja lá o que for e o seu preço médio tende a zero então você pega um gráfico de Vale de Bradesco o que for você vai ver que de 95 para trás o preço a preços de hoje é centavos 10 centavos 8 centavos o que for porque você tira todos os dividendos que deu nesse período todas as vezes que splitou o preço médio vai tender a zero se a empresa for ruim aí o seu dinheiro tende a zero então o que interessa é se a empresa é boa ou ruim e é totalmente inútil você analisar ficar vendo preço médio preço médio de compra para o emprego de renda tudo bem mas o preço médio vai tender a zero se a empresa for boa e se for ruim você vai ter que sair então você vai colocar na sua carteira as empresas que você é sócio então as que você é sócio você está olhando o balanço uma vez por ano e vai lá na baixa.com na área de ações tem esses balanços todo mastigado para vocês é só ir lá baixa.com clique em ações tem tudo mastigado para vocês uma vez por ano você olha lá continua bom o balanço continua lucro consistente situação de caixa e dívida equilibrado boa governança e tal olha daqui a um ano se a empresa estiver piorando você pode colocar ela em estudo ou seja você vai olhar mais de perto vai olhar trimestral ou é uma empresa que você está estudando para se tornar sócio se você tem dúvidas se sai ou se vende ou se fica você coloca em quarentena o que é quarentena? quarentena é você tira da sua planilha porque você não vai comprar mais mas você também não vende ela fica ali até você decidir e se você determina que uma empresa não é mais boa e tem um vídeo até no youtube meu sobre isso como sair de empresas mas você vai ter que determinar os seus critérios você faz um plano de saída e você pode sair da forma que você entrou devagar vai saindo então eu tenho duas mil ações vou vender duzentas por mês porque eu ainda estou meio em dúvida pode ser que depois de vender duzentas quatrocentas seiscentas você decida não vou voltar lá para a quarentena você olha um trimestral melhor vou voltar para a quarentena porque essas daqui em estudo quarentena e saindo você olha a trimestral acho que você é sócio está tranquilo você só precisa olhar anual e vende menos de vinte mil por mês porque aí você não tem que pagar imposto o que que são boas empresas boas empresas tem lucro consistente dívida e caixa equilibrada e boa governança essas são as características das boas empresas você tem que ter isso crescimento do patrimônio eu botei um ponto de interrogação porque é bom o patrimônio crescer mas você tem empresas como a guete por exemplo com lucros extraordinários mas que distribui cem por cento do lucro porque ela não tem para onde crescer então ela é boa para a parte de dividendo da sua carteira porque você deve ter na sua carteira uma par dividendo e uma par de crescimento de empresas de crescimento e uma par de empresas de dividendos ela é boa para a par de dividendo mas ela é uma empresa boa mas que não vai crescer porque ela distribui o lucro todo então o crescimento do patrimônio é bom mas não é necessário ah mas ela não vai crescer mas ela distribui todo o lucro então o seu patrimônio cresce porque você pega aquele dividendo imenso que ela distribui e reaplica ou nela ou em renda fixa ou em outras ações então ela contribui para o crescimento do seu patrimônio de qualquer forma uma coisa que traz muita confusão é o tal da precificação PL não sei o que a hora de comprar o preço para quem faz buy and hold passivo da forma que eu estou falando não precisa de precificação para nada eu ignoro tudo isso PL essas coisas tudo eu quero saber se a empresa é boa e você tem empresas como a Ambev que tinha PL de 27 quando estava 16 e agora está 88 então muito cuidado com essa precificação de manada de olhar só o PL precificação é uma coisa muito complicada tem que estudar muito e é muito difícil olhar só o PL não quer dizer nada então e quanto menor a quantidade comprada em relação ao seu capital em relação a sua carteira de ações mais insignificante é a precificação às vezes eu vejo gente que tem um patrimônio de 500 mil reais 300 mil reais em ação aí vai comprar 500 reais em ação e fica obcecado com o PL com o preço mas a menor diferença interessa é você acumulando patrimônio em valor e quanto mais antiga também mais insignificante vai ficando a precificação porque o seu preço médio vai tendendo a zero então é muito mais simples você não usar mas você pode usar pode mas você tem que avaliar se as horas e horas e horas gastas nisso não seria melhor você gastar no seu trabalho ganhar mais e poupar mais como eu falei lá no início então mas às vezes o sujeito gosta ele quer estudar aquilo dá prazer ou então ele acha importante ele acha que dá pra ser beneficiado aquilo tudo bem não sou ninguém pra julgar só tô dizendo que não precisa e não é garantido que vai ter melhores resultados pode ter ou não veja o exemplo da Ambev por exemplo o buy and hold passivo tá comprando desde os 16 e o cara que olha o PL não tá comprando e quando você vende as ações da sua carteira pra quem monta uma carteira de ações de longo prazo só duas coisas importam quantas ações você tem e as solidões das empresas que você é sócio a solidez quanto mais ações de empresas boas você tiver melhor preço não tem a menor importância e quando cai tem a menor importância e até uma oportunidade a única razão pra você vender suas ações é porque você reavaliou a empresa e não acha que é mais interessante ficar posicionado naquela empresa vender porque vai cair ou porque caiu é do departamento do trader o sócio não tem nada a ver com isso então você só vende porque não há mais interesse em ser sócio daquela empresa ou ah mas eu já tenho um patrimônio aqui que me dá uma reserva e uma renda passiva tal não sei o que eu vou vender umas ações porque eu vou passar duas semanas na Europa eu não tenho nada a ver com isso aí é outro papo bom e a última fase que é você remunerar a sua carteira de ações o que que é remuneração quer dizer primeiro como eu já falei o aumento do capital da carteira vem do aumento do valor das empresas através do tempo aumento do número de ações e nós vamos adicionar remuneração com proventos e opções para comprar mais ações não vou entrar nos detalhes de venda coberta tem tudo lá na Baixa.com tem palestras minhas no Youtube eu já vim aqui e vou vir aqui fazer outras palestras sobre isso não é o tema hoje hoje é o tema geral o que que é remuneração fazer uma taxa sobre a sua carteira de ações não tem nada a ver com defender queda vender antes de cair é produto da sorte que acontece uma vez na vida apenas uma ilusão de iniciantes além do que não faz menor sentido para quem é sócio tem esse negócio como eu falei patrimônio não se gira você fica ali e quando você faz remuneração é para você fazer uma taxa uma renda da sua carteira que você vai usar para comprar mais ações ou comprar mais renda fixa potencializar os seus juros compostos não tem nada a ver com defender queda o que que é a remuneração da carteira de ações qualquer tipo de renda produzida pela carteira de ações sem vender as ações é renda que a carteira produz sem você vender proventos dividendos juros sobre capital bonificação substituição então são os dividendos que você tem que reaplicar no início quando você está formando a carteira não é obrigado a reaplicar na mesma ação você pode até reaplicar em renda fixa mas você tem que reaplicar porque os dividendos são descontados do preço da ação se você não reaplicar você não vai ter carteira de ação nunca quando você tiver já uma carteira estabelecida você pode até tirar os dividendos para os seus gastos aluguel das ações é uma forma também de remunerar e venda de opções sobre a carteira de ações a venda de opções é feito com a venda de VE VE é uma parte das opções as opções fora do dinheiro a ação está R$ 40 a opção de R$ 42 R$ 44 R$ 46 R$ 48 todo o valor dela é VE valor extrínseco o que importa é que você coloque uma vantagem a seu favor nessa venda vendendo com uma proteção um lastro uma distância do preço e um valor que vale a pena em relação ao tempo que falta para o vencimento para que as probabilidades estejam a seu favor então só um exemplo grosseiro a Vale está R$ 40 a opção de R$ 50 está R$ 1 não vai acontecer isso a não ser que a volatilidade da Vale esteja 200% mas é só um exemplo grosseiro eu vou vender essa opção porque olha a vantagem que está me sendo dada estão me dando R$ 1 a R$ 10 de distância que é 25% então eu só perco se subir mais de 25% naquele período então eu estou colocando as probabilidades a meu favor que é o que importa o que importa não é ficar obcecado por cada venda cada operação não o que importa é colocar a probabilidade a seu favor não operar dinheiro e depois de centenas de operações o seu ganho vai vir de operar com expectativa positiva no balanço distância tamanho e tempo do VE e não de ficar tentando acertar quando vai cair colocando as probabilidades a seu favor você vai tender a acumular capital com essa operação um exemplo para vocês entenderem isso cara você me paga R$ 2 coroa eu te pago R$ 1 faz alguma diferença você vai cair caro a coroa não eu quero é jogar a moeda um milhão de vezes então você coloca as probabilidades a seu favor e cada resultado isolado não tem a menor importância desde que você opere direito porque tem o lado de ser um bom operador porque o que a maioria faz ganha 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 vamos dizer em média ele ganha R$ 0,30 por venda aí ganha 10 vendas seguidas porque se você vender longe você vai ganhar a maioria aí na que perde perde R$ 6 porque não sabe perder faz um rolo danado não aceita perder então você tem que ser um bom operador você tem que controlar risco adequadamente e ter um método com expectativa positiva de acúmulo de patrimônio no longo prazo é assim que o seu capital vai aumentando como eu falei a análise para venda coberta de opções não tem nada a ver com gráfico tendência vai cair vai subir opções não são ativos direcionais elas são influenciadas por cinco fatores além do preço da ação tem o tempo para o vencimento o preço de exercício da opção a volatilidade e eu esqueci um e a taxa de juros então quando você olha só o direcional você está olhando só uma coisa e são cinco o que importa é você analisar o lastro que é a distância por preço o tamanho e o tempo do VE e temos material a pampa sobre isso na Baixa.com e você vai aprendendo a colocar as possibilidades as probabilidades a seu favor como é que você faz no início você vende bem pouco e bem longe nós temos um marcador VDX que ele marca as opções que podem ser vendidas você vai vender a mais longe que tem VDX a mais longe do preço que ainda tem VDX e vai vender bem pouco tipo 200 opções aí vamos dizer que essa opção está a 20 centavos vamos vender 40 reais a corretagem o objetivo no início é o aprendizado esquece tudo isso porque se você sair vendendo muito no início e perder um dinheirão vai ficar muito mais caro então no início você vai vender bem pouco e bem longe para ir aprendendo coloca as dúvidas lá nós temos um grupo de venda coberta vem na Baixa.com coloca as suas dúvidas que a gente vai te ajudar você só vai começar a vender mais e mais perto se você começar a ter mais experiência já tiver acumulado algum lucro e se sentir confortável se subir você vai recomprar vai evitar ser exercido por questões fiscais porque no exercício não tem isenção de 20 mil e você vai ter que pagar imposto sobre a venda da ação então é muito mais barato você ir lá e recomprar a opção do que deixar exercer e ficar fingindo que você ganhou sai muito mais caro para você poder vender opção e vender qualquer coisa operar na venda em qualquer coisa você tem que aprender a comprar onde está vendido quando sobe essa é a única defesa verdadeira subiu forte você compra você vai ter um stop onde você vai comprar se você não aprender a fazer isso você não pode vender por isso você vai começar vendendo bem pouco para não ser influenciado por dinheiro para só executar o plano bater no stop estopar por isso você tem que começar bem pequenininho e ir fazendo lucro e ganhando experiência para você conseguir depois ter uma remuneração exuberante com isso porque a outra coisa que o pessoal não entende da venda coberta é quando você fala assim ah dá para eu tirar uns 4% ao ano com venda coberta é 4% a caderneta dá mais que 4% mas não é 4% é 4% adicionado a sua carteira de ações que já tende a ter um rendimento maior que a renda fixa então 4% é pouco mas se você pega por exemplo 10% e soma 4 em 10 anos você tem o dobro do patrimônio então a remuneração é exuberante mas aí o pessoal fica com essa baboseira de que na venda coberta tem que superar o CDI não sei o que e acaba perdendo porque quanto mais ambicioso você fica na venda coberta maior a chance de você ter prejuízo com a venda coberta então qualquer rendimento você já tem a sua carteira de ações já tem os dividendos tem aluguel de ação você vai adicionar mais uma coisa que é venda coberta só que diferente dos dois primeiros venda coberta pode ter prejuízo então você tem que começar pequenininho e acumulando lucro acumulando experiência para poder vender mais resumindo a filosofia BASTER número 1 trabalho número 2 poupança para acúmulo de patrimônio número 3 parte da poupança em ações de boas empresas você vai ter renda fixa vai ter FII vai ter moedas quando der imóveis mas parte você tem que colocar em ações reaplicação de proventos e aluguéis no patrimônio venda coberta para comprar mais ações se beneficiar dos juros compostos cuidar da família e praticar esporte porque isso é fundamental também quando que você tem um patrimônio que você pode dizer que você pode viver tranquilo uma aproximação grosseira mas para dizer alguma coisa é quando essa renda passiva é no mínimo o dobro dos gastos mensais e se você for muito novo três vezes então vamos dizer que o teu gasto mensal é R$5.000 você tem que ter R$10.000 de renda passiva por quê? porque você não pode tirar todo o rendimento senão o principal vai defiando pela inflação claro que ações imóveis já se protegem naturalmente da inflação mas quando você tira os dividendos já fica mais complicado então o ideal é que você tire metade e reaplique metade porque aí vai se você for muito novo aí já tem que ter três vezes então essa é a situação que você já pode dizer que você está tranquilo e isso aí foi a filosofia baixa de acumular patrimônio que eu quis trazer para vocês um abraço a todos e até o próximo vídeo